Olá, tudo bem? Neste vídeo, vamos realizar a importação de regiões e microrregiões. No avatar da sua conta, clique em Ajustes e Configurações. Na coluna Contas, clique em Importações. Recomendamos que você baixe o arquivo de modelo para fazer o preenchimento das informações. Para baixar o arquivo de modelo, clique em Baixar modelo. Vamos, então, fazer o preenchimento do arquivo de modelo. O arquivo de modelo contém os campos Região, Microrregião, Estado, Cidade, CEP Início, CEP Fim e E-mail do usuário responsável pela região. Apenas o campo Região é de preenchimento obrigatório. Realizadas as configurações, vamos salvar o arquivo no formato CSV na quantificação UTF-8. No nosso exemplo, estamos utilizando o gerenciador de planilhas LibreOffice. Então, vamos clicar em Arquivo, Salvar como. Escolhemos o formato Texto CSV. Vamos configurar, então, as opções. Codificação do arquivo UTF-8, delimitador do campo ponto e vírgula e limitador de texto Aspa Simples. Clicamos em Salvar. Agora, vamos realizar a importação do arquivo que foi salvo. Voltamos para a tela do CRM de vendas e vamos clicar em Importar arquivo. Para realizar a importação, é necessário abrir o arquivo CSV criado com o bloco de notas, copiar as informações do arquivo e colar na caixa de dados. Vamos, então, abrir o arquivo com o bloco de notas. Copiamos todos os dados que desejamos importar. E na tela do importador, vamos colar as informações. Realizadas as configurações, vamos clicar em Processar dados. Vamos confirmar o processo de importação e o processo foi finalizado com sucesso. Pronto! Agora você já sabe como realizar a importação de regiões e micro-regiões para o CRM de vendas Piperon.